Então quer dizer que você é NERDE Que equação é essa aqui então? Sem Google Existem muitos termos que são usados de forma errada hoje em dia E um deles é o adjetivo NERDE Porque agora é adjetivo né, agora virou moda Eu assisto Big Bang Theory, eu sou NERDE Legal fera, então me explica como é que você tem 15 anos e ainda não tá na faculdade Mas eu jogo muitos videogames, sou NERDE Que massa fera, então conta pra mim como é que é estar de férias no terceiro trimestre Mas eu leio todos os quadrinhos da Marvel DC Vertigo Agora sim, sou NERDE Ah é? Fera, e os livros do vestibular? Já leu todos? Mas eu sou feio, esquisito, eu tenho óculos de armação grossa, eu não pego mulher, entendeu? E isso me categoriza como NERDE Olha, eu de coração lhe desejo um canavial de rola E vamos aproveitar o momento aqui ó Pra ver que eu vou fazer um presente pra você Olha aqui Eu tenho pra você um vale, vale foda-se Que você pode pegar, dobrar com muito carinho E enfiar lá no seu bolso Pra preencher aquele vazio que você tem dentro de ti Hoje em dia tem uma porrada de gente por aí falando que é NERDE Mas não é assim que funciona Vamos explicar mais ou menos como essa confusão toda começou A internet em seus primórdios era um mundo dominado por dinossaurinhos do tipo A Pessoas com características marcantes como serem diferentes, terem estilos diferentes Terem problemas reais para se socializar como bipolaridade ou ser bem introvertido mesmo Gordinhos tarados e os verdadeiros NERDES Com o passar do tempo o mundo desses dinossaurinhos se expandiu E seus novos habitantes, dinossaurinhos do tipo P Que são basicamente pessoas normais que pegaram um bonde andando Acharam muito cool seguir o exemplo dos dinossaurinhos A que já reinavam lá E assim se tornou muito legal ser igual a todo mundo sendo diferente E como a sociedade tem a necessidade de rotular ou generalizar todo estilo que seja diferente Eles juntaram tudo e chama tudo de NERDE Então fala pra mim o que é ser NERDE Originalmente NERDE é um adjetivo pejorativo Pra quem não entendeu depreciativo Pra quem não entendeu ainda joga no Google Usado para rotular jovens e adultos de uma inteligência excepcional Que se destacam dos demais normalmente nos campos de ciências exatas Mas existem outras coisas aí que destacam um NERDE da sociedade Junto ao intelecto avançado eles normalmente apresentam um comportamento Obsessivo compulsivo ou um quadro de depressão Ou ele é obsessivo compulsivo e depressivo Aí é fodeu mesmo A verdade é que é absurdamente raro achar um NERDE hoje em dia Porque se tratam de pessoas super tortadas E se todo mundo que fala que é NERDE fosse NERDE Cá entre nós eu já seria o Homem-Aranha Inclusive se tiver um NERDE de verdade assistindo esse vídeo ARANHA RADIOATIVA cara Entre em contato comigo Uma mensagem pessoal Anuncia no Mercado Livre Porque... Mercado Pago passa aquela segurança na hora da compra E a gente negocia isso aí Vamos conversar Então você aí que vai pra balada alternativa Encher a cara Pegar as gata tudo Ostentando o quanto você gosta de jogar videogame Star Wars The Big Bang Theory Game of Thrones O Senhor dos Anéis E Apocalipse Zumbi VOCÊ NÃO É NERDE PORRA Você é apenas um cara normal Que curte todas essas coisas Inclusive existe um título para isso É o famoso GIC Vindo do inglês o Geek Vindo da roça o Jeca E o que nós aprendemos hoje, Damiani? Que você não precisa se rotular Para se enquadrar nessa geração de internet Eu acho que a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer Para ela mesma e para todo mundo que está em volta dela É ser ela mesma Você tem que gostar do que você gosta E compartilhar o que você realmente gosta Você não tem que gostar ou compartilhar as coisas simplesmente Porque é uma moda Ou você não tem que seguir aquilo ali Porque é algo assim que tipo Não, se eu fizer isso eu vou ter vários amigos Não cara Por que não ser amigos de verdade Se eles não tiverem interesses realmente iguais aos seus? Você tem que ser você mesmo Pessoas com gosto Atraem pessoas com gosto semelhantes E assim elas se tornam amigas Por exemplo Eu sou um mestre pokémon E a Mariana é um mestre pokémon E hoje em dia vivemos um belo romance Fala que é um belo romance amor É um lindo romance Fala alto para o microfone pegar o áudio É um lindo romance Eu te amo muito Também te amo E antes de terminar o vídeo Eu sei que vai ter um recalcado que vai comentar Uma hipócrita você Damiane Você ta ai falando que não tem que se rotular Mas você mesmo rotula os seus inscritos de daoras E ai que você se engana seu Tosco Na verdade daora é a forma carinhosa que eu tenho de chamar todo esse público lindo, garboso e elegante Que acompanha o meu trabalho, a minha carreira É a maneira que eu achei de demonstrar o agradecimento que eu tenho pelo reconhecimento que vocês Os daoras estão sempre ai me dando Junto com todo o suporte e a força que vocês me dão para continuar sempre E agora eu vou dar duas opções para vocês Clique no dinossaurinho do tipo A Se você é um nerd de verdade E clique no dinossaurinho tipo B Se você não é um nerd de verdade E se você clicar nos dois Na verdade vai acontecer a mesma coisa Você vai se tornar um daora Porque eu não me importo se você é nerd ou não Se você é gamer ou não Se você é otaku ou não Se você é o que você quiser Eu não ligo Porque se você clicar neles Você vai se tornar um daora para mim E aqui eu não tenho preconceitos E nem é necessário rótulos Só carinho Amor Daurices Porque eu estou aqui Domenizando E vocês Keep Daurizando Tchau Tchau Tchau